Quais são as cidades mais bonitas da Europa pra conhecer no inverno? Onde tem estação de esqui? Quais cidades são mais charmosas? Qual roteiro montar pra conhecer as cidades mais bacanas aí da Europa no inverno? Que é bem forte, a gente vai dar todas as dicas aqui. Então fica tranquilo, gente. Nesse vídeo a gente vai responder todas essas perguntas e fazer uma lista de todas as cidades que são as mais bonitas, na nossa opinião, pra você curtir o inverno europeu, que é lindo, e um roteirinho otimizado pra você conhecer todas elas. E as dicas principais que você precisa ir pro inverno na Europa. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o inverno europeu, que tá começando agora, em dezembro. A gente tá no dia 4 hoje, gravando. Então vamos lá, que tem uma lista bem legal de cidades incríveis, gente. Lindas pra você passar o inverno, e principalmente essa época agora de dezembro natal. Então vamos lá! Primeira dica, gente. Quando é o inverno europeu? O inverno europeu começa dia 1 de dezembro e vai até o final de fevereiro. Ainda antes de dezembro, agora novembro, já tava muito frio. Em março geralmente continua ainda um pouco frio. As cidades de montanha geralmente ainda tão com neve, tá? Mas o período oficial aí é de dezembro a fevereiro. Muita gente fica na dúvida. Vou pro inverno na Europa? Compensa? Não compensa? Eu acho assim, gente. São dois pontos, tá? O primeiro é a questão de preço e lotação. O verão europeu é lindo, eu amo. Já fui várias vezes, gosto de lá. Mas é muito caro e é muito cheio. Então vai tá tudo mais caro. Os lugares vão tá bem lotados. Cidades principais como Roma, Barcelona, Paris, ficam abarrotada de gente nos pontos e ruas turísticas. Então o inverno tem um lado positivo que é isso. Fica bem mais vazio, tá? Mas tem o ponto também do dinheiro. O dinheiro fica tudo mais barato sim. Com um porém, se você for pra estações de esqui e destinos que são pra esquiar, montanhas que tem muita na Europa, é muito legal, aí é caro, tá, gente? Aí é um preço alto porque todo mundo quer ir pra lá. Quem gosta de esquiar, os esquiadores profissionais, mesmo só por razer, gostam de ir todo ano e acaba ficando caro porque são cidadezinhas menores, com as pistas de esqui limitadas. Então o preço dessas são caras. Mas se a sua ideia é curtir outras cidades e outras coisas que vai ser o nosso foco aqui, o inverno pode ser sim uma opção muito boa porque vai ser barata, vai ser tranquila e é lindo. É frio? É. Vai ser um frio bem tenso, você vai ter que levar roupas adequadas, se pesquisar, planejar direitinho. Mas vale a pena porque é um cenário incrível e vale muito a pena. Então vamos lá, gente. Tem um país que eu acho incrível, mas ele foge de todos os outros ficarem muito longe, que é a Finlândia. A Finlândia, quem quiser conhecer e fazer uma viagem mais pra cima da Europa, é um dos países mais lindos pra se conhecer no inverno e é lá que é oficialmente a cidade, a casa do Papai Noel. Então você consegue conhecer realmente o espírito natalino. Fica incrível, tudo de Natal, mercados de Natal, mas ela é um pouquinho fora de mão. Então só pra você ter isso em mente. E aí agora eu vou começar a lista das cidades que são bem próximas e você consegue fazer todas elas praticamente juntas e de trem. Elas são bem no centro ali da Europa, são cidades que ficam muito charmosas, com neve, com mercados de Natal, culinária. Isso é muito legal de conhecer. Gabriel, quero conhecer as cidades mais tradicionais no inverno. Você pode ir a Paris, Barcelona, Roma, Milão. Todas essas cidades dá pra conhecer, elas funcionam normais. Só que não vai ser aquela cidade tão... Lógico que fica charmosa, tem o charme europeu. Mas não é aquela coisa de aproveitar tanto o inverno, neve, essa pegada mais de inverno. Mas dá pra você fazer sim. Elas ficam mais vazias, ficam mais baratas. Então pode ser uma opção de você mesclar essas cidades com essas cidades que são realmente de inverno. Que são no meio da montanha, que tem neve, que tem esse cenário lindo aí que você tá vendo aqui no vídeo. E realmente desperta a nossa vontade de conhecer lugares bonitos assim no inverno e principalmente nessa época natalina. Então começando o roteirinho, gente, vou até colocar no mapinha. Sempre que eu falar da cidade eu vou pôr o mapa aqui pra vocês verem que fica tudo bem perto, tá? Um lugar que eu acho incrível é a Áustria. A Áustria tem as pistas de esqui muito boas e também tem as cidades muito charmosas. Tanto Viena, que é a mais conhecida, eu acho que vale a pena incluir, como Salzburg também, que é muito legal e é muito bonito. No Natal ela fica linda, gente, tudo decorada. São lugares que nevam, são lugares que ficam muito charmosos, culinária muito boa. É um lugar que vale a pena você cogitar de conhecer. Outra cidade linda que fica um pouco pra cima ali na República Tcheca é Praga. Praga é uma das cidades que no verão também é lindo de conhecer, tá? A gente, no ano inteiro, Praga é uma das cidades que é uma das mais preferidas pelos turistas. Todo mundo que viaja pra lá ama e no inverno ela fica também com esse mesmo charme. Então é uma cidade que vale a pena cogitar. Tem muito hotel, tem muita estação de trem, tudo pra você ir até ali. E aí você sobe até Praga. Eu acho que uns três diazinhos em Praga tá muito bacana, você consegue curtir muito bem a cidade. Teoricamente próximo de Praga ali de trem ou de avião também é muito rápido, gente. Budapeste. Budapeste eu acho que é uma cidade que fica também encantadora. Vale a pena conhecer. É uma cidade também que tá nos roteiros de verão, às vezes, da Europa. Mas eu acho que no inverno também elas ficam bem charmosas. É no mesmo estilo de Praga, tá? Praga, Bruxelas, Viena e Budapeste eu acho que são muito parecidas em questão de tamanho, de dias pra se dedicar. O estilo de viagem delas eu acho um pouco parecido. Aqui embaixo, gente, na descrição do vídeo eu vou deixar um link. Tem todos os links dentro. Vai pra uma página do nosso blog. Todos os links organizados pra você montar toda a sua viagem. Então lá tem o site que a gente compra as passagens de trem muito boas, baratas. É um site super confiável, maior da Europa. Você já consegue vendo os trechos, calculando o preço. Tem o comparador de passagem aérea. O de aluguel de carro, que faz você achar aluguel de carro muito mais barato. Você vai pra Itália. Itália é um lugar que é muito barato alugar carro e que os roteiros são muito bons pra se fazer de carro por lá. Portugal e Alemanha são os três principais aí que se aluga carro pra conhecer as cidades. Tem o seguro viagem, que é obrigatório. Vou falar dele aqui também, mas é um comparador que compara todos os seguros viagens e acha eles pela metade do preço do que você acharia em agências de viagem. Tem o site que vende todos os ingressos, passeios. Enfim, é uma lista completa aqui embaixo pra você organizar toda a sua viagem pra Europa, economizando o máximo possível em tudo. Então usa o site, entra pelo seu computador, vai indo item por item, você vai conseguir já planejar a sua viagem, ter uma noção de valor e já vendo os melhores serviços ali pra você montar tudo certinho. E voltando agora um pouquinho lá pro lado da Áustria, gente, colado ali na Áustria também, tem o topo da Itália, o norte da Itália, que tem montanhas muito legais, muito bonitas. Uma muito bacana é a Cortina D'Ampezzo, que é uma das pistas de skis mais procuradas da Europa e tem as cidadezinhas próximas que são bem de neve, então se você quer conhecer essa parte da Itália também é bacana. Ali pertinho tem Milão e Veneza. Veneza, gente, eu acho que eu não recomendo no inverno, tá? Eu acho que é um pouco... não vale a pena. Mas Milão acho que já fica um pouco mais bacana também, se você quer conhecer uma cidade maior, uma cidade grande, tudo próximo, tudo pertinho ali de trem, você consegue curtir tranquilo. Se você quer focar em Itália, gente, para esse vídeo, procura o nosso outro vídeo, que é o Roteiro Perfeito pela Itália. Joga no YouTube, Roteiro Itália Lorenzi. Vai aparecer, tem dois roteiros incríveis que a gente fez, um geralzão e o outro pela Toscana. Aí a gente explica como fazer toda a viagem, porque a Itália é um país à parte, você precisa de uma viagem inteira lá, focada lá, pra conhecer tudo, tá? Essa é a dica das cidadezinhas aí de cima, é só se você quiser dar um pulo mesmo. E aí, colado na Itália e na Áustria, gente, está a Suíça, que na minha opinião acho que é o país mais bonito para se conhecer no inverno, é o número um na questão de beleza, porque na questão de escolha, às vezes ele sai um pouco do roteiro da galera, porque ele é caro, é o país mais caro da Europa, é caro mesmo, tá? A gente não tem como ficar... não, é caro, você vai pagar mais caro do que os outros. Mas o cenário é incrível, eu acho que se você tem condições e pode arcar com essa viagem, eu acho que vale a pena, se dá a Zuri, que é muito bacana, é a principal cidade, mas tem uma cidade também que eu acho destacar, que é Interlaken, que é muito bonito, foi uma das nossas cidades preferidas na Suíça. É um cenário surreal, gente, tanto no inverno como no verão. No verão também fica muito bonito, eu acho muito bacana ir pra lá, mas no inverno também ela fica bem charmosa e é um espetáculo. E tem Zermatt, 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 que eles chamam, é com Z, Zermatt, 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 Zermatt no final, que é uma cidade muito focada em pista. Ela é pequenininha na Suíça, mas ela é focada nas pistas de esqui, ela fica próxima ali com a Itália também, ela é fácil também de colocar no meio do roteiro. Então, vai pesquisando, vai montando o seu roteiro, eu tô dando mais ou menos um geral pra você visualizar as cidades, e aí você mesmo personaliza, faz sua viagenzinha do jeito que você acha que vai ser bacana, mas se todas essas cidades dá pra incluir, e são todas aí dois, três dias em cada uma, se quiser ficar cinco pra esquiar, pra tentar fazer um bate-volta, alguma coisa, mas são cidades pequenas que dá pra conhecer em dois, três dias. E ali pra cima da Suíça fica no meio de tudo, gente, é um país muito bom pra você se locomover, porque ele fica no meio de tudo. Na parte de cima da Suíça tem Alemanha. A Alemanha também é muito bonita no inverno, Munique a gente achou uma cidade muito aconchegante, muito gostosa. Berlim já foge um pouco, tá lá pra cima, tá? Até dá pra ir, não tem problema, você consegue, mas acho que você perde um pouquinho de tempo de deslocamento. Munique eu achei bem mais aconchegante, e mais a cara do inverno europeu. Então, você pode ir tanto pra Munique, como Nuremberg. Nuremberg também é uma cidade que eu acho muito bonita, foi eleita uma das que tem os melhores mercados de Natal. Quando eu falo mercado de Natal, é que esse termo é muito famoso na Europa, porque são mercados natalinos, com aquele clima de neve, luzinhas, aí tem comida, tem artesanato, tem enfeites, tem de tudo. É uma febre na Europa, então, as cidades mais eleitas, as mais propícias pro Natal, elas são focadas nos mercados de Natais. Então, Nuremberg foi eleita uma das que mais tem mercado de Natal, e foi uma das mais eleitas aí, como destino pra inverno europeu. E, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem também, manda que eu tento ajudar de verdade, eu gosto. Tá vindo muita mensagem, tá um volume meio insano, mas eu tô tentando fazer o possível pra responder todo mundo. Quem quiser até mais rápido, me adiciona lá no Instagram, no arroba Pai Lorenzi, tem que adicionar e mandar o direct, que aí eu consigo responder um pouco mais rápido, eu tô dando uma atenção maior lá, porque é muito mais fácil a dinâmica. E aproveita pra seguir a gente, que a gente tá sempre viajando, interagindo. E aí, qualquer hora que você estiver numa viagem, alguma coisa, dê um aperto, manda o direct, que eu tento te ajudar. E aí, algum dia que precisar, vai viajar de última hora, ou tá na viagem e precisa de alguma ajuda, manda o direct, que eu tento ajudar mesmo. E aproveita, gente, segue a gente lá no Família Lorenzi, é um canal aqui do YouTube novo, que a gente fez já faz um ano e pouco, que tem a nossa vida aqui nos Estados Unidos, que a gente se mudou pro Orlando, com as nossas duas filhas, e a gente mostra aqui, a gente indo nos parques da Disney, nos parques de diversões, como é a vida aqui nos Estados Unidos, as viagens que a gente continua fazendo pelo mundo inteiro. Tá muito bacana, é um material bem legal, é um canal que a gente tá fazendo com muita dedicação e com muita paixão. Então, quem puder dar uma força, começar a assistir lá, tenho certeza que vocês vão gostar. E pra finalizar, eu quero incluir França, porque eu acho que muita gente tem o sonho de conhecer a França. Mas vamos lá, gente. Paris tá meio fora de mão, tá? Você vai ter que ir um... Fora de mão na Europa, tudo é perto. Se você pegar um voo, vai ser algumas horinhas, rápido, bom, barato, dá pra ir. Mas também, se você quiser, tem uma outra cidade que ganhou já vários prêmios de inverno, que é Estraburgo. Estra... 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 Ai, português, portuguesando. Estraburgo. É Estraburgo que você consegue curtir muito. E ela é bem mais próxima ali desse centro que a gente tá falando. Você vai ver que a França é gigante. Paris tá lá pra um canto. Estraburgo tá bem na pontinha direita ali, colado com todas essas cidades que a gente falou. Então, é uma cidade francesa que dá pra colocar aí no seu roteiro de trem. O trem, gente, todo mundo pergunta, a gente usa um site muito bom, que é o maior da Europa, ele pesquisa todas as passagens, a gente compra sempre tudo por lá. É bem tranquilo. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha. Mas é bem fácil, gente, você organizar. Vai comparando, vê quanto é o avião, vê quanto é o trem. Cada trecho a gente sempre faz isso. E vai comparando qual vale a pena, qual não vale, mais rápido, mais barato. Vai vendo aí por cima o que você acha ou não melhor pra sua viagem. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade e nos ajuda a continuar produzindo cada vez mais vídeos pra vocês. E aqui em cima eu vou deixar outros vídeos bem bacanas pra sua viagem à Europa. Muito obrigado e uma boa viagem. Tchau.